E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre o eFootball, né galera? E é uma excelente novidade que eu tenho pra trazer pra vocês nesse vídeo aqui. São algumas das melhorias que a Konami fez na jogabilidade do jogo com a última atualização. Vocês lembram, né rapaziada, que no último vídeo que eu trouxe, que se você não viu, a gente analisou toda a atualização que saiu na última quinta-feira. Dá uma olhada, foi o último vídeo postado aqui no canal e eu falei que o próximo vídeo que eu traria, Provavelmente um ou dois dias depois, estou aqui dois dias depois, né? Porque a gente tem que ver bastante a jogabilidade, né cara? Pra poder falar sobre ela. Eu também trago a opinião de algumas pessoas que falaram basicamente sobre o jogo na antiga geração, no PC e da nova geração em geral, tá? E eu vou falar, claro, a minha opinião porque eu testei o jogo e melhorou bastante, tá rapaziada? Da última atualização melhorou bastante, tá galera? E vamos lá falar sobre essas informações, essas... não informação no geral, tá? Mas vamos falar sobre isso, sobre isso que aconteceu. Então lembrando, rapaziada, poder deixar aquele likezão, se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir todas as informações aqui no canal. E lembrando também, pessoal, esse vídeo tem um patrocínio da OneFootball, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, rapaziada, você tá perdendo muito tempo, mano. Porque aqui na descrição você consegue ser redirecionado à página de download gratuito. E nele você acompanha todas as notícias mais recentes do mundo da bola. Tá rolando muitos campeonatos ao redor do mundo, tem campeonato brasileiro, tem a reta final de diversos campeonatos europeus espalhados pelo mundo. Vem a saber também da Sul-Americana, Europa League, sobre a Champions League, quem será que jogará a grande finalíssima, rapaziada? Tudo isso você terá no OneFootball, então se você não tem o aplicativo, clica aqui no primeiro link da descrição, faz download e seja feliz. Fechou, rapaziada? Tranquilo, mano? Então vamos lá falar sobre isso, né, galera? Porque, é claro, fora a minha opinião, eu vou combinar a opinião de algumas pessoas, só três tweets que eu separei que falam sobre a pós-atualização, sobre como tá a gameplay pós-atualização do jogo, tá? Eu também vou falar o que eu achei, porque sim, mano, eu senti que melhorou muito, cara, melhorou bastante a atualização. Mas como assim, mano? Essa atualização semanal também serve pra isso? Positivo, rapaziada, atualização semanal também serve pra mexer na jogabilidade. A cada atualização que sair, se tiver, se não tiver, eu não trago, mas se tiver mudança na jogabilidade, eu vou trazer pra vocês falando, mas eu percebi boa melhora, mano, boa melhora. Quem acompanha a live, a última live em específico, tá ligado? Eu não tava jogando o jogo, eu estava na quarta divisão, né, eu estava jogando o jogo, mas não tanto assim, né, rapaziada? É claro, como eu sempre trago live na Bu, inclusive se você estiver vendo esse vídeo nesse momento, e eu acabar, por exemplo, nas três primeiras horas ou quatro primeiras horas que eu postei, Mano, clica aqui na descrição que nós estamos em live nesse momento, eu vou postar esse vídeo e já vou abrir uma live jogando em futebol, tá, rapaziada? Nós estamos na segunda divisão, eu não estava jogando o jogo porque eu estava achando o jogo bem, bem zoado ainda, né, galera? Eu ainda não tava, é, achei que ele tinha melhorado muito, mas eu ainda não tava achando grande coisa, e quem viu os vídeos que eu tava trazendo, ou viu as lives que eu tava trazendo pro YouTube sabe disso, né, cara? Eu ainda não tava achando grande coisa, mas após a atualização que saiu nessa última quinta-feira, melhorou muito a jogabilidade, rapaziada, tanto que eu joguei muito, fiz uma live de seis horas jogando ele direto, E saímos da quarta divisão pra segunda divisão, hoje eu vou estrear na segunda divisão daqui a pouquinho na buia, tá, galera? Vamos começar a jogar na segunda divisão e vamos ver como é que tá o esquema lá, tá, rapaziada? E sim, mano, eu achei que melhorou muito, cara, eu achei o jogo bem melhor, a inteligência artificial melhorou um pouco ainda, ainda tem muitos problemas, que é, na minha opinião, um dos principais problemas do jogo é a inteligência artificial da defesa, mas melhorou muito, tá, rapaziada? Melhorou muito, eu tava achando que eu não sabia marcar antes, tá ligado? Só que usando as minhas mesmas estratégias de marcação, agora eu consigo marcar bem melhor do dia pra noite, tá ligado? Então foi sim essa atualização, quinta-feira foi outro jogo pra mim, tá ligado? Os passes estão acontecendo, o delay que a galera reclama muito não estão mais tão presentes assim, tá ligado? Os delays na hora do passe e da finalização, e da finalização ainda acontecem bastante, tá ligado, rapaziada? Só que os passes agora sim estão mais precisos e estão conseguindo ser executados de forma mais prática, isso foi as coisas que eu percebi, então, mano, pra mim, esses eram os principais problemas antes da atualização, e agora sim tava a jogar bem melhor, dá pra jogar bem melhor após a atualização da quinta-feira. Como você sabe, as atualizações grandes que a Grêmio libera são pra colocar coisas grandes, agora mudancinhas na jogabilidade, eles podem fazer todas as quintas-feiras, como eu falei pra vocês, que eles irão fazer, tá rapaziada? E sim, eu vou mostrar pra vocês agora uns tweets, depois eu falo um pouco melhor sobre a minha opinião, mas uns tweets de algumas pessoas que testaram o jogo, e o que que eles estão falando, tá rapaziada? Sobre o jogo e como é que ele tá, beleza? Como é que o jogo se apresenta agora com a atualização 1.0, não, atualização 1.0, não, a atualização dessa última quinta-feira que saiu, tá galera? Vou colocar aqui na tela do meu PC pra gente ver alguns tweets, esse tweet do Mito Abdala, que ele tem um canal no YouTube, ele é pró-player, ele é jogador do Flamengo, tá rapaziada? O cara, ele joga muito, né mano? E ele falou o seguinte, a impressão minha, isso também aconteceu, cara, quem viu minhas lives sabe que eu tava puto com isso, que era muito pênalti bizarro que a Kona me dava, muito pênalti zoado, muito pênalti ridículo, tá ligado? A arbitragem ainda tá zoada, aqui nessa live de 6 horas eu reclamei muita arbitragem, mas eu reparei que os pênaltis não estavam acontecendo mais com tanta frequência, né cara? Que tinha muitos pênaltis zoados que o cara nem tocava, o outro caiu e o juiz sempre, 100% das vezes dava pênalti. Agora tá falando, a impressão minha, a Kona me já corrigiu os pênaltis bobos que estavam rolando um atrás do outro na gameplay, e também os cartões vermelhos aleatórios. Joguei muitas partidas de ontem e não vi mais isso. Melhorou muito isso também, rapaziada. Isso eu acho que melhorou muito, a arbitragem do jogo é uma das principais, como eu falei, do delay, da inteligência artificial, a arbitragem também é um dos principais defeitos que ainda estão presentes. Melhorou um pouco, né mano? Melhorou um pouco, mas ainda assim, tem coisas meio nada a ver que acontecem. Faltas, que tem vezes que o cara quebra a perna do outro, o juiz nem dá falta. No lance seguinte, o cara dá uma faltinha mó besta e o juiz vai lá e dá a carta amarela, tá ligado? Isso ainda acontece, porque aconteceu diversas vezes. Mas agora os pênaltis muito bestas, que aconteciam sempre, não estão acontecendo mais tanto, né rapaziada? Tiraram bastante isso com essa atualização de quinta-feira. Todos esses tweets, tá rapaziada? Vocês estão vendo, é dia 29 de abril, são após a atualização de quinta-feira, tá galera? Não é sobre a 1.0 que saiu há duas, três semanas atrás, entenderam? Então mano, eu acho que isso melhorou bastante. Outro tweet, rapaziada, é esse do Wii Brothers, que ele falou que melhorou, porque, lembrando, o PC e o PS4 nessa semana iria receber um update na quantidade de FPS. Eu testei, não testei, porque eu não tenho mais console de antiga geração, como vocês sabem, eu tinha um PS4, não estava mais usando ele, e eu passei pro meu primo, tá rapaziada? Mas então não tenho mais como testar, estou jogando apenas na nova, na Xbox, tá rapaziada? Mas falaram que, pessoas como o Wii Brothers, que joga no PC, ele falou que se surpreendeu com a melhora da versão na Steam. O FPS e o jogo, em geral, ainda precisam ser bastante melhorados, mas tenho que admitir que, depois da atualização de ontem, o jogo ficou agradável. E como eles falaram, né rapaziada, ele não fala sobre a antiga geração, mas eles falaram que iria melhorar, não só do PC, mas do PC e da antiga geração. Então, se tem gente falando que o PC está legal, a antiga geração também podemos esperar que melhorou. Se você jogou na antiga geração após quinta-feira, jogou quinta, sexta ou hoje, deixa aqui no comentário, se você sentiu que melhorou a queda de frames. A galera falou que melhorou, tá rapaziada? Eu vi alguns comentários, a galera falando que melhorou, mas ainda não consegue ultrapassar tanto os 30 FPS, né rapaziada? Isso também eu percebi, tá galera? Eu estou pegando a opinião de algumas pessoas, porque, por exemplo, eu não testei no PC, então eu não tenho uma opinião precisa para dar no PC, entendeu? Ou no PS4. Eu estou pegando a opinião de pessoas, influenciadores que também testaram, nessas plataformas, só para mostrar para vocês, tá rapaziada? O que melhorou e o que mudou, porque se eles testaram, eles têm mais propriedade para falar sobre o assunto do que eu, né galera? Eu estou falando sobre o que eu testei no Xbox. E aqui, galera, falando sobre o Football Insight, que falou que acabou de se testar no Xbox One e no PS4, pode ter consertado a estabilidade de frames, mas o Xbox One parece ainda não conseguir chegar aos 30 FPS. Ao mudar para o PS4, a diferença de fluidez é gritante. Então, mano, aqui parece que o Football Insight também tem um Twitter, tá rapaziada? Quem não conhece esses que eu mostrei para vocês, sigam eles também, tá rapaziada? Muito conteúdo de futebol. E ele falou sim que o Xbox One e o PS4 sim, teve correção de FPS, mas aparentemente o PS4 permanece melhor e a Konami está dando muita prioridade para o Playstation. Eu falo que isso não é nem questão de software ou de hardware ou coisa do tipo, mas eu acho que a questão da própria Konami dá prioridade para o Playstation. Isso está nítido, tá rapaziada? Eu jogo no Xbox, eu não tive direito a quase nada que a galera do Playstation teve. A galera do Playstation 5 teve, né cara? Isso me deixou bem indignado no começo e a gente vê que as vantagens de quem joga no Playstation permanecem, né cara? O Xbox One S, que é o Xbox One Scorpio, tá rapaziada? Que é a versão mais avançada do que o Xbox One normal. Não está tão bacana assim, mas melhorou, tá ligado? Mas o PS4 Slim aparentemente está bem melhor. O PS4 Slim é o que eu tinha, mas aparentemente está bem melhor, tá rapaziada? Ele falou que é gritante porque a fluidez no PS4 está muito mais bacana, tá rapaziada? Melhorou e melhorou muito. E isso é legal, tá ligado? Isso é legal, isso é que eu valorizo, né rapaziada? Porque a Konami sim pelo menos está conseguindo cumprir com as suas palavras de mostrar, falar e executar, tá ligado? Isso é bem legal que a Konami sim está dessa vez fazendo algo que está prometendo e não ficando a pena nas promessas e nas promessas e no final das contas não acabar chegando nada, né rapaziada? Isso eu valorizo bastante, eu considero que sim, é muito bacana ver essas coisas que a Konami está fazendo, né galera? Nesses últimos dias, colocando bastante conteúdo, falando que vai colocar tal coisa e vai lá e coloca no final das contas, né cara? Então isso realmente é muito bacana, né rapaziada? A ver toda essa atenção que nós estamos recebendo, nós jogadores da antiga, da nova geração, eu só queria que eles dessem um pouco mais de prioridade para o Xbox, né cara? Porque aí, mano, quem é do Xbox já tem que sofrer com a falsa de Option Fire, já tem que sofrer com diversas coisas, e ainda não ganhar 300 moedas, que foi o que eles deram para quem tem PS Plus, tantos mil pontos de treinamento, tantas coisas, tantas outras coisas, aí ainda tem que pagar o dobro do preço de quem paga no PlayStation, tá rapaziada? Quem não sabe, no Xbox, as 12 mil moedas que são vendidas custam mil reais, no PlayStation custa 500, tá ligado? Então por isso que eu não sou nem doido de comprar e ficar pagando o dobro do preço, sendo que 500 eu já acho caro, imagine mil reais, tá ligado? Isso eu acho meio estranho, tá ligado? Eu acho isso meio estranho a Konami fazer o jogo e apresentar o jogo dessa forma para quem joga no Xbox, tá galera? Eu acho isso bem zoado, né mano? Mas qual a opinião de vocês? Você que testou o jogo após quinta-feira, deixa aqui nos comentários o que você achou, seja no PS5, no PC, no Xbox, deixa aqui que eu quero saber se você sentiu alguma mudança, se você acha que está a mesma coisa, a maioria das pessoas falou que melhorou, tem gente que falou que está a mesma coisa, mas a maioria falou que sentiu sim que o jogo melhorou, tá rapaziada? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu fico por aqui galera, clica no gostei e se inscreve no canal aqui para não perder mais nenhuma informação, até a próxima e falou! Falou!